O meu filho, que caiu do trabalho de energia, ele caiu de um poste de 13 metros de altura. Ele quebrou a face todinha. Quebrou, quebrou tudo. Aí levaram ele para São Mateus, depois levou para Vitória. Aí o médico lá falou para os irmãos dele que ele não ia sobreviver, porque ele só tinha um buceno de vida. Aí eu saí, bati meu joelho no chão e pedi o Divino Pai Eterno. Aí eu voltei para casa desesperada. Aí eu sentei, com pouca minha menina veio chorando, sabe? Aí eu vim em cima dela e falei, Hilda, o Cid morreu, né? Aí ela falou assim, não mãe, o médico falou que ele recebeu uma graça agora. E hoje ele perdeu as vistas, mas não teve nada de sequela, de cabeça, de coluna, nada. Ele é todo feliz, só não enxerga. E o outro foi de um filho meu, que ele bebia demais, demais, demais. E eu todo dia eu pedia ao Divino Pai Eterno, que fosse lá entrar ele, trazesse aquela ovelha perdida, para o meio dele. Hoje ele vai fazer um ano agora, mês que vem, que ele não toma mais nada. Foi Divino Pai Eterno que me abençoe. Eu vim aqui agradecer ao Divino Pai Eterno. Vim aqui. Vim aqui. Música Legenda Adriana Zanotto